Toma um combo aqui, tamo até virado Tô aqui viradão, tá ligado? Vamos sair daqui, já gravar clipe, entendeu? Já é clipe pro EP que vai sair Vai ter mesh do EP também, entendeu, rapaziada? Mesh exclusiva, as camisetas aí, tá ligado? Rapaziada que é fã do PCN aí Sabe que o bicho é louco Foda, foda, foda Entendeu, família? Então vamos pegando a visão e vamos que vamos Nessa mix tape aí que a gente vai tá saindo A gente vai separar um drop, tá ligado? Entendeu, família? E vai ser limitada, limitada, entendeu? E você está ligado aí como é que é o bicho Só aquele drop lá pra comemorar Essa é a tropa dos mais odiados É o demônio palhaço Aí, Gabriel, tá da hora o áudio? Tá da hora, é isso mesmo, salve família Aí É isso mesmo, é isso mesmo E aí, meu truta, fala pra nós então Como é que vai sair esse álbum novo Aí, qual foi, o Baseado? Cadê? O Baseado, filho Aquele artista, Tabaquinho Só tabaco, gente Só fumou tabaco, família Tabaquinho Tão me esperando legalizar, né? Pra poder fumar no podcast suave Porque senão os homens brotam aqui Fodeu Só que foi a pergunta, mano Album novo, album novo Vamos falar do álbum novo, filho Álbum novo Tchau, tchau Tchau Tchau